Ei galera, Mirobo aqui, serão bem-vindos a mais um vídeo do Criando um Dubstep, a série que todo mundo sempre quis. Então vamos proporcioná-la. A gente tinha conseguido isso daqui por enquanto. E eu mudei de ideia várias vezes no decorrer do primeiro episódio, então esse vai ser um dubstep mais levado pro lado do house, mais levado pro lado leve. Então, vamos lá, vamos terminar pelo menos a parte da intro até a drop. Porque a drop a gente não vai fazer hoje mais nem fudendo, muito. Eu adoro esse meu snare. Só pra encaixar um pouco, deixar vocês um pouco cientes do que vai acontecer e como eu vou construir essa música, vai ser mais ou menos, tipo, assim. Vai começar só o snare e o warp. E eu podia mudar a melodia aqui, podia, tipo, melodia não, tipo, mudar a progressão aqui. Música Música E um D aqui. Então aqui a gente abaixa também. E aqui a gente muda então. E, A e C. Aqui começa do meio então. E a do meio aqui é a D. Beleza? Então a gente passa a transponência aqui para o D. Ou para baixo no caso. Vou para cima. Não está legal. O A está aqui. É o A está ali, beleza? Aqui começa no A. Acho que no F. Vamos tentar. O A está ali. Vamos ver. Não, tem que baixar mesmo. Tem que transfer... Vamos tomar um transfer para baixo. A, D e C. Beleza. Então aqui vai ser... E vai ter que mudar aqui no órgão também. Beleza? Então copia tudo. Passa para cá. Opa. Make your nick primeiro. É, sempre façam isso. E agora sim. Agora sim. Agora fica tudo ótimo. Tirando isso aqui. Isso aqui não vai entrar agora. Ah, bass. Você talvez possa subir para a última nota. A gente vai vendo no decorrer da música. A gente vai vendo no decorrer da música. Aumentar um pouco a velocidade aqui para as notas saírem mais altas, as mais graves. Eu quero mais eco em vocês. Uhum, beleza. Eu quero criar um som agora, mas eu não sei ainda o que. Deixa eu ver como é que está o meu espectro. Só para... E aí 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 E aí